Olha o Jefferson aí, ó. E aí, Jefferson? Arigatou, Jefferson, caminho em cima. E aí, meu patrão, sai de boa. Estamos aqui com o Jefferson, flamenguista. Mas depois da liberta aí, acho que não tá dando muito bom não, né? Tá dando bom demais. Só quero o Real Madrid agora, viu? Vixe, o cara tá falando de Mundial já, ó. Manda um spotter aí pra uma mina. Meu amor, eu te amo. Você não tá aqui, mas tá representando a gente, tá ligado? Então aquela, em dezembro de 81, botou os ingleses na roda.